15 frases atribuídas a Sócrates Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem 16 frases atribuídas a Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância 19 frases atribuídas a Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. O amigo deve ser como o dinheiro, cujo valor já conhecemos antes de termos necessidade dele. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Meu conselho é que se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz. Se arrumar uma esposa ruim, se tornará um filósofo. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Aquilo que não puderes controlar, não ordenes. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. Não penses mal dos que procedem mal. Pense a sua mente que estão equivocados. A sabedoria começa na reflexão. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. A maneira mais fácil e mais segura de vivermos honradamente consiste em sermos, na realidade, o que parecemos ser. Não vivemos para comer, mas comemos para viver. E se você quiser receber mais frases como essa, siga o Guia do Curioso no Instagram e se inscreva neste canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.